Olá, segunda-feira 17 de janeiro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias. A gente começa essa edição falando sobre o início da vacinação infantil contra a covid-19. A repórter Luciana Cabizieri tem os detalhes. Um ano depois do início da vacinação contra a covid-19 no Brasil, chegou a vez das crianças se imunizarem. A vida precisa voltar ao normal, precisa todo mundo estar vacinado. Muito importante que todo mundo se vacine. A procura começou cedo nesse posto de saúde no centro do Rio. Eduarda, que veio com a mãe, estava feliz. Eu estava vendo todas as minhas amigas se vacinando e eu continuando sem vacina. Só que agora chegou o momento e eu estou muito feliz. A mãe da menina disse estar aliviada. Trouxe ela para tomar a primeira, super ansiosa. Isso é muito, muito, graças a Deus. Que venha a segunda, terceira, que tiver eu vou dar. Só nessa unidade de saúde a previsão é aplicar cerca de 25 mil doses. Já temos uma procura grande às 8 horas da manhã, no início do nosso turno de hoje, no início da campanha de vacinação. Então, a gente tem uma expectativa grande. Esperamos que o público também repercuta da mesma forma. A expectativa da prefeitura é imunizar cerca de 560 mil crianças entre 5 e 11 anos até o dia 9 de fevereiro com a vacina infantil da Pfizer, que é a única autorizada pela Anvisa até o momento. Nessa primeira etapa, chegaram na capital quase 40 mil doses que garantem a vacinação das crianças até quarta-feira. A prefeitura aguarda novos lotes. De acordo com o calendário do município, o cronograma se estende até o dia 9 de fevereiro de forma escalonada. Hoje foi a vez das meninas de 11 anos. Amanhã serão os meninos da mesma idade e, na quarta-feira, a repescagem. A imunização continuará em ordem decrescente de idade. Todas as crianças receberão duas doses em um intervalo de oito semanas. O objetivo do comitê científico é fazer com que o público infantil receba a vacina antes do início do ano letivo. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes participou da cerimônia de abertura da campanha de vacinação das crianças realizada no Museu do Amanhã. Leve seus filhos para vacinar. A gente faz isso com muito critério, com muita ciência, com muita responsabilidade. Não acredite em teoria fantasiosa, em besteira, mentira, em rede de zap, nessas besteiras que a gente ouve por aí. Então, vamos vacinar a nossa criançada e salvar o futuro dessa cidade. A campeã de Jiu-Jitsu, Marion, de 11 anos, foi a primeira menina a tomar a dose infantil do imunizante da Pfizer. Ela é moradora do Morro da Providência. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os postos que aplicam a vacina contra a Covid em adultos também vão vacinar crianças. A campanha ganhou reforço. 11 escolas da Rede Municipal de Ensino estão funcionando como centro de atendimento para a imunização das crianças. São 230 unidades de saúde preparadas para vacinar as crianças, as meninas de 11 anos hoje, os meninos de 11 anos amanhã. Crianças especiais ou que têm algum tipo de comorbidade podem se vacinar a qualquer tempo da campanha. E a oferta de testes contra a Covid-19 foi ampliada pela Secretaria Estadual de Saúde para 6.500 por dia. Além dos 10 centros de testagem já em funcionamento, outras três unidades passarão a oferecer o serviço. Os postos de atendimento de Coelho Neto, Cavalcante, na Policlínica Piquet Carneiro, em São Francisco Xavier. Com isso, a partir desta segunda-feira, a Secretaria Estadual passa a oferecer 6.500 testes por dia. Para marcar o exame, é preciso acessar o link agendamento testecovid.saude.rj.gov.br e seguir as orientações. Serão oferecidos testes rápidos de antígeno e os resultados saem em 15 minutos. Pacientes com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5 e dificuldades respiratórias, devem procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde também realizarão o teste e passarão por atendimento médico. E começou nesta segunda-feira o calendário para o pagamento do IPTU. As guias de cobrança estão disponíveis na internet pelo site carioca.rio e também no novo aplicativo do Carioca Digital, onde é possível quitar os valores pelo celular. Mais de 1 milhão e 200 mil endereços também vão receber o documento pelos correios. A data limite para o pagamento é 7 de fevereiro. Quem pagar em cota única terá um desconto de 7%. E quem entregou a declaração anual de dados cadastrais do imóvel em 2021 e pagou o IPTU em dia no ano passado, também poderá receber um desconto de 5%, que já virá discriminado na guia. Esse percentual é acumulativo com desconto para pagamento em cota única. A campanha Janeiro Branco, que propõe uma maior conscientização da população para a importância da saúde mental, passa a fazer parte do calendário oficial do Rio. A lei, que já foi sancionada pela prefeitura, é de autoria do vereador doutor Rogério Amorim. Idealizada pelo psicólogo Leonardo Abraão, a campanha teve início em 2014. Não tem campanha para a saúde mental, para os assuntos da saúde mental. Não tem uma campanha que chama as pessoas para pensar sobre as suas condições psicológicas, psicodinâmicas, de seres sentimentais, emocionais. Aí, eu criei a campanha Janeiro Branco aqui em Uberlândia, Minas Gerais, triângulo mineiro. E a primeira edição dela foi em janeiro de 2014, quando eu convidei meus amigos e amigas da psicologia, psicólogos e psicólogas, para nós irmos às ruas, falarmos com as pessoas sobre saúde mental de uma forma didática, pedagógica, questionadora, reflexiva e inspiradora. Desde que foi criada, a campanha Janeiro Branco se consolidou como a maior campanha do mundo em prol da construção na saúde mental na humanidade. E recebe o apoio de vários segmentos e instituições. E seguindo a linha de apoio, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou a lei de autoria do vereador doutor Rogério Amorim, que inclui no calendário oficial da cidade o Janeiro Branco. A lei também apresenta questões referentes à pandemia, que traz preocupações relacionadas ao sofrimento psíquico que afetam a população em geral e os profissionais de saúde. Vidas perdidas, isolamento, muitas vezes os avós, os pais distantes daqueles entes queridos, o medo da morte, a insegurança em relação ao futuro, o medo do desemprego, dos negócios quebrando e, principalmente, o medo da própria fim da vida. Não só das próprias pessoas, mas principalmente daqueles que amamos. Isso tudo fez aflorar um problema, como já disse, que já vinha de muito tempo. Então, eu queria agradecer a todos os nobres colegas que aprovaram o projeto em primeira discussão e vamos fazer essa emenda para tornar o projeto ainda mais significativo para a cidade do Rio de Janeiro. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em Câmara.Rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Acompanhe nossa programação em Câmara Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto